é meus amigos do que tem aí no Santa Cruz do centroavante, Pipico chega e ele assume a posição amanhã e já é titular na próxima semana, tá? Não pelo fato de Pipico ser um grande centroavante, até porque ele não tem nenhum título na carreira, mas já vou adiantando, ele é muito melhor do que o Daggson e também melhor do que o Michel Douglas e tal, cara, não tenho dúvidas nenhuma em afirmar que foi uma contratação com um contrato inteligente, tá? Ó, matéria aí do GED, destaque aí pra vocês, tá? Santa Cruz chega a valores e acerta o retorno do atacante Pipico, tá? Clube e atacante acertaram salários e débitos em atraso e camisa 9 está de volta ao Arruda para fazer sua quinta temporada. Jogador já deve se apresentar na próxima terça-feira. Primeiro, contrato inteligente até o final do campeonato pernambucano. Se ele não jogar absolutamente nada, fizer raiva pra torcida, pipocar, perder gol, não for bem, acabou o contrato final do pernambucano, fechou, morreu o boi, ele sai, tudo certo. Aí continua com o Daggson e tal, que meu Deus do céu, já falei sobre ele, é muito ruim. Mas, enfim, contrato inteligente com um jogador que é melhor do que os que estão aí. Então, eu vejo que tá tudo certo. Se ele performar bem, continua pra jogar a Série D e também segue o barco. Então, eu vejo que foi uma contratação boa, sim, pro Santa Cruz, óbvio. Ele pipoca em decisão, pipoca, mas vamos pegar os números mais uma vez aqui de Pipico, tá, rapaziada? Que são números, se a gente parar pra pensar, parar pra olhar, são números interessantes com a camisa do Santa Cruz. Óbvio que de lá pra cá já se foi ali dois anos e óbvio que naturalmente a questão física, o jogador vai caindo naturalmente de rendimento, mas não foi tão ruim não, tá? Ó, 2019, nove jogos, seis gols. Até na Macaé ele brocou, ó, vinte e um jogos, dez gols aqui em dois mil e dezoito. Dois mil e dezoito, nove jogos, seis gols. Dois mil e dezenove, trinta jogos, dezesseis gols, excelentes números, um gol a cada dois jogos, basicamente. É, e dois mil e vinte, trinta e cinco jogos, doze gols, não são números tão ruins assim, é, um gol a cada três jogos. Dois mil e vinte e um, trinta e três partidas, doze gols marcados. Também não é nenhum número ruim, tá? E aí no Madureira que vem a decadência dele aí nas últimas temporadas. Madureira e Paysandu, em dois mil e de dois, fez vinte e três jogos, três gols marcados, ou seja, um gol a cada sete jogos, basicamente. Então ele veio caindo de produção, não sei exatamente se ele foi título absoluto lá do Madureira ou do Paysandu e se teve uma boa minutagem ou não. Fato é, ele caiu de rendimento aí nessas últimas temporadas. Melhor dizendo, na última temporada de dois mil e vinte e dois. Enfim, é, não vou me alongar muito mais sobre isso, eu acho que foi a contratação correta com o contrato certo. Se vai dar certo ou não, aí são outros quinhentos, né? Porque futebol, tudo muda muito rápido. E é aquilo, se não der certo, contrato pro jogador aí, pra jogar a série D, se não der certo aí no Pernambucano, né? Vamos aguardar, tá rapaziada? Fato é, eu considero uma contratação interessante pelo nível técnico baixo que o Santa Cruz tá enfrentando no pernambucano e ele decide clássicos, ele é jogador que faz gols em clássicos também. Agora vamos passar aqui pra outro centroavante, esse aqui é mais novo do que Pipico, tá? Tem 33 anos de idade, mas assim, a sensação que passa é que Walter tem, sei lá, 47, 48 anos de idade, pela forma física horrível que Walter está. Olha a estreia dele com a camisa do Afogado e da Engazeira, ó. Saindo do banco de reservas, ele praticou de 32 minutos, ele praticou ali 32 minutos em campo, no empate de um a um contra o Belo Jardim pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Usando já a corriqueira camisa 18, Walter, que atualmente está com 33 anos, teve participação discreta. Eu diria que não foi nenhuma participação discreta, tá? Eu diria que foi uma participação, é, que a espais aterrorizou a torcida do Afogados pra quem tinha uma alta expectativa em Walter fazer uma boa temporada no Pernambucano, porque assim, é, ele está se arrastando em campo, vai, tá muito pior do que até eu mesmo imaginava, tá rapaziada? Vai passar os melhores momentos dele, é, na partida, tá? Mas assim, é assustador, ó. Olha o jeito que ele se movimentou, a finalização dele, é um chute fraco e tal, aí vamos lá, a cobrança de falta dele, é uma cobrança fraca também, assim, no meio da barreira, aí ele se movimentando dentro da grande área, aí tenta ganhar ali a jogada e tal, mas nada demais também, aí sai esse cruzamento, aí ele cai no chão e tal, assim, a gente olha pro jogador que tenha muito potencial pelo, pela qualidade técnica dele, mas assim, se arrasta em campo e não dá, né rapaziada? Pra um futebol profissional, Walter não aguenta mais, olha a gordura do homem, velho. É, é, é qualquer coisa de inacreditável, tá? Ó, só pra passar aqui a informação do repórter João Itamorim, Felipe G2 também fechou com o Santa Cruz, tá? Felipe G2 e Pipico acertaram os detalhes que faltavam com o Santa Cruz, novos contratados, os dois chegarão no Recife até a próxima terça-feira. E aí já vou adiantando, sobe um pouco o nível técnico do Santa Cruz, sim, pra jogar pernambucano em Copa do Nordeste, lógico que não é um super time, lógico que não, né gente? Mas Felipe G2 é um bom meia, tá? Acompanha ele no Rema na Série B de 2021, é um bom jogador tratando-se do nível técnico que o Santa Cruz está enfrentando. Série D e Campeonato Pernambucano. Copa do Nordeste tem uma briga ali pra uma classificação em quarto lugar, mas se não se classificar, não tem que se criticar muito a equipe, porque não dá pra se exigir tanto de uma equipe que tem muitas limitações e tá na Série D, né? Então seria uma grande surpresa o Santa Cruz avançando pras quartas de final da Copa do Nordeste, tá? Fato é, Santa Cruz sobe ali seu patamar em termos de contratações ali de nível técnico da temporada. Ó, e pra falar de Walter aí mais uma vez, saca a forma física pra quem ainda tá, porra, será que tá tão gordo assim? Saca aí a forma física de Walter no treinamento ali, tá? No aquecimento contra o Santa Cruz, que ele nem entrou, né? Esse vídeo aí foi, faz mais de uma semana, quem postou foi o repórter Victor Amorim. Saca isso aí. E a torcida lá, meu velho. Ei, Walter, vai tomar. Ah, vocês tão ligado onde? E mais uma coisa, né? Velho, imagina quando o Walter se aposentar. Meu amigo. E mais uma coisa ainda, que eu já tava esquecendo. Todo mundo sabe que, assim, tava muito claro, pelo menos pra maioria, eu acho, que a contratação de Walter pra jogar o pernambucano com a camisa do Afogados, acho que foi mais uma contratação visando marketing, a resenha e mídia do que futebol, bola dentro de campo, né? Olha, foi essa, essa abertura de Walter, um vídeo de anúncio oficial de Walter com a camisa do Afogados. Saca aí mais uma vez quem ainda não viu. Atacante, Afogados, Brasil, uma coxinha, Walter! Rapaziada, tá aí? Tirei o TikTok agora da minha cara. Vamos passar agora pra uma informação e a coletiva de Nelson Moreira pós-vitória contra o ABC. Eu não vou falar nada e já vou adiantando que eu concordo plenamente com o que Nelson Moreira falou e novamente vamos elogiar o que Nelson Moreira fez no último jogo. Mais uma vez colocou o Paulinho com uma boa minutagem, deixou o Paulinho jogar durante 20, 25, 30 minutos do segundo tempo contra o ABC. Pouco tocou na bola, não por culpa dele, mas sim por causa da postura de uma maneira geral da equipe que recuou demais. Enfim, vou deixar um destaque aí, um trechinho da coletiva de Nelson Moreira, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Achei bem interessante isso que o Nelson falou, tá? Ele falou, torcedores, vamos ter uma paciência. Baixou a bola um pouco da torcida de não cobrar tanto todo momento, toda hora, os jogadores que estão vindo da Copinha. Enfim, comenta aí se tu concorda ou discorda. Vamos embora, deixa like aí mais uma vez. Qual os teus planos pra esse pessoal que tá vindo da Copa São Paulo agora? Porque cria-se uma expectativa muito grande em cima do Juan, do Jean, do Aju. O que é que você pensa em relação a esse pessoal que foi muito bem aí na Copa São Paulo? É, primeiro vocês têm que entender que são competições completamente diferentes. Copa São Paulo e profissional, uma distância enorme. O que vocês veem lá não é o que vocês vão ver aqui. E vocês podem trazer uma responsabilidade muito melhor a gente colocar o menino aqui com 20 minutos, ele não conseguir produzir aquilo que ele pode e daqui a pouco nós vamos matar a possibilidade de ter um jogador promissor. Porque nós temos que ter muita responsabilidade. É uma arte lançar jogador. Eu falo assim, é uma arte. Não é jogar, descartar, jogar, descartar. Quantos jogadores eram prováveis talentos aqui dentro do esporte foram queimados tão rapidamente que não puderam jogar mais aqui. Porque a gente tem que ter muita responsabilidade. São competições completamente diferentes. Vamos lembrar que tem cinco jogadores que já estavam com a gente, que nós cedemos para o Sub-20. Nós até tivemos uma coisa que nos prejudicou muito, porque nós ficamos com um grupo extremamente reduzido. Nós somos... Todos os nossos jogos aqui vieram todos os jogadores foram convocados. Ficou ninguém de fora. Hoje, essa convocação, o Igor ficou de fora. Essa. Mas nas demais, todos que tinham condição foram convocados. Então, assim, a gente abriu mão porque a gente achou que fosse interessante para esses meninos participar de uma Copa São Paulo, que a visibilidade foi muito boa. A gente fica muito feliz pela dedicação deles, pelos jogos que eles fizeram, por tudo que eles produziram. Todo o reconhecimento é maravilhoso. Eu sou treinador de base, fui treinador de base durante muito tempo. Campeão de Copa São Paulo. E os jogadores que foram campeões comigo, dois, dois, três, conseguiram, no momento, ter algum espaço no profissional. Os outros todos tiveram que, às vezes, esperar um pouquinho, maturar um pouquinho mais para depois ganhar essa oportunidade. Alguns até em outros clubes, não no Cruzeiro, que era o caso. Então, a gente tem o maior carinho com esses meninos. Esses meninos já estavam, alguns deles já estavam com a gente. A gente deve trazer mais alguns para poderem participar dessa preparação. Com muita tranquilidade, eu tenho certeza que eles vão ter a oportunidade quando eles estiverem mais prontos, estiverem prontos para poderem participar. Anderson, boa noite.